A festa litúrgica celebra Santo Inácio. A festa litúrgica celebra Santo Inácio, bispo de Antioquia da Síria, entre 68 e 107. Discípulo do apóstolo João, conheceu São Paulo e foi sucessor de São Pedro na igreja em Antioquia. Santo Inácio foi detido pelas autoridades e levado para Roma. Foi condenado à morte no Coliseu, martirizado por leões. Foi o primeiro a escrever a expressão Igreja Católica. Antes de seu martírio, prometeu aos cristãos que mesmo depois da morte continuaria a orar por eles junto a Deus. Meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. Eu ainda estou exposto ao perigo, mas o Pai é fiel. Em Jesus Cristo, para atender minha oração e a vossa. Que sejais encontrados nele sem mancha. Giovana Leonardo para a Rede Vida, liberdade para construir um mundo melhor. É isto.